A Anápolis, mais uma vez, está dando show de organização para a vacinação contra a Covid-19, dessa vez em sistema Drive-Thru, aqui na Avenida Brasil, com a Avenida Goiás, bem no centro da cidade. Também acontece a vacinação no feirão do IAPC, um bairro aqui da cidade, na CMTT, na entrada de Anápolis e na Vila Jaiara. Portanto, a gente vê aqui, tudo mantém a distância, todos os pontos de vacinação estão mantendo distância. As pessoas não precisam não descer dos carros, como a idosa agora vacinou. Agora, nesse momento, Silvia, está tudo muito seguro. E para falar mais sobre essa vacinação, eu converso agora com Júlio César Espíndola, que é secretário de Saúde. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Dessa vez, os idosos acima de 80 anos que ainda vão tomar a primeira dose, né? Quem já se cadastrou está tomando a primeira dose nesse caso. Exatamente, boa tarde. Estão sendo vacinados nesse sistema Drive-Thru hoje aqui. Aqueles idosos que fizeram cadastro pelo ZAP da Saúde, para tomarem a primeira dose ainda. Essa primeira dose, ela é aplicada somente para quem se cadastrou. Não adianta vir aqui se não tiver cadastrado, né? Exatamente. Nós fizemos um sistema de cadastro justamente para a vacina ser nominal e para ter esse controle para a questão da segunda dose. Facilitar também esse controle para nós dentro da secretaria. É importante frisar que é preciso finalizar o cadastro, né? Não adianta só entrar, começar a fazer o atendimento, cadastrar para vacinar e não concluir esse atendimento, né? É. A questão é, quando a pessoa realiza o cadastro, ela recebe uma mensagem relativa ao que o cadastro dela foi efetivado. Então, a pessoa tem que receber essa mensagem informando que o cadastro dela foi efetivado e ela pode realmente procurar a vacina. Bom, a previsão é que hoje 2.400 pessoas acima de 80 anos vão ser imunizadas. Como que estão os outros pontos de vacinação? A gente vê que aqui na Avenida Brasil foi bem movimentado na parte da manhã, mas agora meio-dia e 25 mais ou menos já está bem tranquilo, né? É, nesse momento está bem tranquilo, né? Todos os pontos estão bem tranquilos agora. As pessoas ficam naquele afã de ter a vacina o mais rápido possível. Foram bem cedo para os pontos, né? Então, o sistema andou muito rápido aqui. Nós colocamos vários vacinadores e o sistema andou bem rápido. A fila já acabou, já. Está bem tranquilo agora. Os idosos que vivem em asilo já foram todos imunizados. E os profissionais de saúde, já receberam também todas as doses? Os idosos institucionalizados. Aqueles institucionalizados, nós já fizemos todas as doses. Primeira e segunda dose, esse pessoal. E agora, a segunda dose dos profissionais de saúde, nós iremos até eles nas unidades das quais eles trabalham nas unidades de Covid. Ok. Agora, só para finalizar, Silvia, vamos passar uma informação importante para quem mora aqui. Hoje é o último dia de drive-thru. Agora vão ser pontos fixos, né? Exatamente. Nós estamos planejando pontos fixos a partir de quarta-feira. São sete pontos dentro da cidade de Anápolis. Justamente para atender aqueles de primeira dose que ainda não fizeram, né? E atender também os de segunda dose, de acordo com a data que foi colocada no cartão de vacinação. Ok. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde, secretário de saúde. Silvia, eu volto com você. Lembrando que para vacinar, é preciso fazer o cadastro no Zap da vacina, que está disponível no portal da Prefeitura. Silvia, eu volto com você.